Música Vulgarmente conhecidas por moambeiras, as vendedeiras singulares tornaram-se hoje reconhecidas importadoras de mercadorias que direta ou indiretamente contribuem para os cofres do Estado através do pagamento das obrigações aduaneiras, ou seja, taxa de importação. Os países mais frequentados por elas são África do Sul, Brasil, China e Dubai. De onde chegam os voos que mais transtornos causam às alfândegas por causa da fuga ao fisco. 80% desses passageiros são comerciais, portanto, são comerciantes, portanto, trazem esse tipo de mercadorias. Isto provoca tensões entre passageiros e funcionários que querem cumprir a sua obrigação. Os passageiros que querem passar com as suas mercadorias. Há problemas de estiva e de arrumação dessas bagagens. Há problemas de espaço para os funcionários trabalharem. Enfim. No entender das alfândegas, as moamberas cometem uma violação à legislação aduaneira e algumas normas internacionais. Nós temos ali um conjunto de problemas, um conjunto de violações e, inclusive, até de algumas normas internacionais, porque aquilo que nós designamos por bagagem fora de formato, como caixas, pneus e outros utensílios que por lá aparecem, não podem ser despachados pelo terminal de passageiros, nos balcões de check-in, nem podem ser desalfandegados ali. Deveriam ter ido para um terminal de carga. Para o próximo ano, Silvio Buriti anunciou medidas tendentes a inverter a situação atual, de modo a não prejudicar os demais passageiros que desembarcam nestes voos. Neste momento, essas entidades estão a trabalhar no sentido de adaptar um armazém da Enana para funcionar como terminal para dar tratamento a essas mercadorias. Em alguns casos, essas pessoas vão ter mesmo que contratar um despachante. Muita dessa bagagem ultrapassa os 5 mil dólares e é mercadoria comercial. A direção das alfândegas promete dias melhores para os importadores e, particularmente, para as moambeiras.